Um amante da música? Ele curte a música. Quem não curte? Raulzito. Você vem ao casamento? Só se puder sentar do lado da noiva. Ah, sentar, velho viado. Mas não dizem que dá azar o noivo ver a noiva com o vestido antes da cerimônia? Bom, é que eu gosto de viver perigosamente. Que isso? Eu tô bonita. Na frente do cara. Ah, tem umas famílias bizarras que o pai fica dando cerim filha. Essas porras assim, velho. Eu acho bizarro. Pra algumas pessoas isso é normal. Rapaziada, emitir a mão no meu pau agora tá cheirosinho, mano. Papo 10, que orgulho. Eu esqueci o passado. Gente, é isso. Ó. Aquela mulher. Ela merece se vingar. Eu não sei em que espelunca você trabalhou antes. Ela não parece que podia se atrasar 20 mil. Eita, Deus. O que ele vai fazer? É a gata mais gostosa que já viu, não é? Ou, será que ela é a gata mais gostosa que você já viu? Ah, eu já vi melhores. Eu também. Será que a Maria, gente, tem enterrado vivo? O que é que ele vai fazer? Que caralho, velho? Que caralho, velho? Quando o nome de Saulinho surgiu na estrada. Vamos. O que é, velho? Olha o Perry, filho. Hum, dá ovo, filho. Dá ovo. Ele podia ter escolhido a bunda dela, né? Tá pedindo aquele mendigo lá, mano, fazendo assim Tá ligado? É esse tempo, brilho Foda isso tudo pra chegar um cara com uma pistola e te dar um tiro na cabeça pra morrer Uma briga de barro O Flamengo perdeu Ficou laxo, né? Falei, de anécdota tem ficado sem ar, mó tempão já, mano Nossa, afagou Caralho, mulher, foi... Se mexeu Parece a Billie Eilish Uma pipa aleatória dela Caralho Bud, eu quero te apresentar minha amiga A mamba negra Mamba negra Mas ela é verde Esse é o Bud Na África O que dizem é Na selva, um elefante pode te matar Um leopardo pode te matar Uma mamba negra pode te matar Você não tem que se matar agora Não se mate, por favor Você não tem que se mata agora Não se mate, viva Se por favor viva Não mate, vive Vive como vários homens As eficazes da natureza Agindo no sistema nervoso Causando paralisia O veneno da mamba negra Pode matar um ser humano em 4 Caralho Sem soro A probabilidade de óbito É 100% Caralho Caralho Que ferro isso aí Pô, ainda tem uma cobra ali, né Ai, vamos ver O que você disse ao pai May Pra que ele arrancasse o seu olho Boja O que você... Vai, vai, vai Eita, eu juro que te matarei! Parei, mas... Eu teria sido mais bondoso. Só teria desfigurado o seu rosto. Caralho. Tá babando. Caralho, porra é essa? Pai, conta. Eu disse... Eu disse que você é a mulher mais maravilhosa que eu já vi no mundo inteirinho. Por acaso, eu tenho uma solução. Te peguei! Mas que merda foi essa que você acertou em mim? A minha maior invenção, ou melhor, minha preferida. Não toque aí, ou enfie o outro bem na sua cara. O que esse dardo contém, e que já está circulando pelas suas veias, é um soro da verdade, incrivelmente potente e infalível. Eu chamo de... Verdadogia dos super-heróis fascinante. Por exemplo, o meu herói preferido, o super-homem. Eita. Seu uniforme com o S em vermelho, é o cobertor no qual os quentes enrolaram o bebê... Estão falando pra caralho já, mano. Uma abelha operária. É uma abelha assassina renegada. E por mais cerveja que toma... O dublador ganhou a vida com esse papel aí, mano. Não, não. O resultado sai em apenas 90 segundos. Você saberá o resultado assim que a linha aparecer. E se um homem mijar nessa porra, chat? Parabéns. E eu dava um tiro nela só de sacanagem. Antes daquele bastão ficar assim. E optei por ela. Eu tenho que o pai... Da F-Strand essa porra? Por três meses. ABNE! 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 Tem toda razão. Começa, batalha final? Como é que essa moto ficou uma merda? Puta vaca! 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 Vaca bunda! Sua puta vaca! 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 Timmy! Out of all the wishes I've ever made, there's one thing I've always wished, I've wished for! What's that, Timmy? I wish... I wish... I wish... I wish I was drinking... Supino, o que que você tá fazendo, cara? O que que foi, filho? Tá achando que é um papagaio, é? Ou um curvo? Tchau! OK! YOU'RE THE BOSS! Hello, handsome! No way! Best wish ever! Look! He's all grown up! Trey Bell stars in... A fairly odd movie! Grow up, Timmy Turner! Don't miss the world premiere this summer. This is gonna be insane! Only on Nick! It's the only thing. It's the only thing, I'm not still on the news! I'm taking care of myself. Oh my god! Oh my god! Oh my god! tá dando o zoom, o cara tá editando, isso pode estalhar, eu veria, para de gritar mano, para de gritar, o que é isso, o youtube BR, é isso que vocês tem que lidar todo dia cara, não é possível velho, sério, vocês tem que, cara, a treta desse moleque é tão merda, papo dele, que bagulho besta velho, meu Deus do céu, o povo brigando com as bobeiras cara, ai meu Deus, porra, até que pariu mano, mano, isso aqui no meu tempo não existia não, papo dele rapaziada, não sei se é caralho, essas briguinha besta, ah o cara fala inglês, beleza, o cara fala inglês mano, porra, chatão mano, mudaria muita coisa na minha vida que eu deixei passar sem perceber, eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que estão perto da gente, as pessoas que realmente estão ajudando a gente, as pessoas que estão ajudando a gente evoluir na vida, e as pessoas que torcem pela gente, a gente sabe mas ele é esquisitão, eu também sou cara, eu tenho tatuagem de uma princesa no braço cara, todo mundo é esquisito eu tenho certeza que alguém que está me vendo aqui gosta de, sei lá, bater punheta com cocô, sempre tem o maluco, um monte de gente zoou o cara lá do cocô que come merda, um monte de gente também deve ter comendo merda igual ele, todo mundo é maluco eu, eu que não estou inspirado, eu bato punheta para vídeo de velha, granny, eu boto granny, filha, já era, já era, granny ó Renan faz mais live que hoje, cara, eu faço live todo dia? eu, mestre, quando precisamos atletas mais bonitas das olimpíadas de paris a lica se é uma corredora alemã de 25 anos além de sua carreira no atletismo, ela também se Xerequinha fez o café com 9 reais, lua, eu devo comer uma puta na minha próxima folga, você recomenda? cara, não não e modelo? só se for tipo muito específico, tipo, ah, eu quero comer uma ah, o cara ia falar mesmo aqui uma, uma japonesa, entendeu? ah, eu quero comer é, não sei, entendeu? Um bagulho assim, que é impossível de tu pegar na moral aí tu paga ela conta com mais de 5 milhões de seguidores em sua rede social Luana Alonso é uma nadadora paraguaia de 20 anos além de seu talento na piscina, Luana é conhecida nas redes sociais recentemente, surpreendeu ao revelar que decidiu se afastar do esporte para se dedicar aos estudos Juta Lerdam é uma patinadora de velocidade holandesa de 25 anos ela é uma das atletas de destaque no esporte conhecida tanto por suas performances impressionantes quanto por sua beleza Fátima Diame é uma atleta espanhola de salto em distância conhecida não apenas por seu talento mas também por sua beleza marcante e seu carisma frequentemente compartilhados nas redes sociais Jordan Ruitema é uma jogadora canadense de 23 anos cuja beleza, carisma e talento a tornam uma figura admirada tanto no futebol quanto fora dele The One Piece The One Piece The One Piece is real G天 g Remember The One Piece Pres mainstream os 1993 e sei mais e sei menos e sei mais and sei menos geçente e isso バstanden e sei menos E aí Eu quero o rabo 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 Abrama, Abrama, Abrama Na hora de dormir Focou Dormir assim Fudidão Isso que é real, gente? Estou seguindo em direção a uma ilha no litoral sul da República Dominicana O local onde se originam tempestades tropicais e furacões que devastam o litoral dos Estados Unidos E aí Vamosаю Amor, vamos dar o rabo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quem que vazou esse áudio aqui do Carlinhos, mano? Porque esse áudio aqui ele enviou pra alguém que ele conhece. E esse alguém que ele conhece vazou pra todo mundo. E aí? Chegou, 30 reais. Então você fecha a boca e vai tomar no seu cu. Caralho! Tomar no cu. Ai, por que eu sabia? Por que eu sabia? Você faz! Esse f... Vagabundo, caralho! Ei, parado aí. Por que você tá fugindo de mim a festa toda? Você tem medo de mulheres com surpresinha como eu? Você sabe de que surpresinha eu tô falando. Bem, agora você não pode mais fugir de mim. Já mandei todos pra casa. E você vai ser só meu. Pensa que essa cara aí me engana? Eu sei que você gosta de dar rosquinha. Eu conheço o seu tipo de longe. Não tente disfarçar. Eu sei que você tá louco pra dar sua rosquinha pra mim. Hein? Chega mais perto. Me beija, vai. Me diz, vai. Eu beijo melhor que o Fábio Júnior? Hein? Não se faça de difícil. Pensa que eu não notei a sua mão boba no meio das minhas pernas? Não, não, na moral, já que tu é brabo mesmo, que não sei o que, aceita a mais doordadinha aí, mas é valendo a tua alma, filha da... E aí? Tranquilo, quem não tem medo... Quem não tem medo sou eu, então vambora. Valendo a minha alma, mas seu galgo é o quê? Mas, irmão, está valendo a sua alma e você pode viver para sempre do lado do demônio, irmão. Você não tem medo? Quem nasceu para morrer não pode ter medo. Caralho, menor, tu se f... Perdeu, menor, o que que tu vai fazer agora? Irmão, irmão, olha agora. Irmão? E agora eu fudava para o inferno. Qual é, menor, pelo amor de Deus, cara? Não, 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 tira a minha alma do meu irmão, não, menor. A gente é irmão, menor. Na moral, qual foi? O que é isso, Ronaldo? Cara, ele é uma cocazera. Eu vou ficar até quieto se não vou falar mistério. Ele é uma cocazera. Ele é uma cocazera. Ele é uma cocazera. O pessoal sempre fala, pô, o pior que ela tá lá é não. Mano, eu fui lá, me declarei, levei flores, chocolate. Ela olhou na minha cara e falou, Gugu Dada. Ai, caralho. Não, o chat do Renan é uma bagunça lá. Meu, eu falei oi. Eu falei oi lá. Todo mundo começou a me xingar de vadi... De prostituta, não sei o quê. Eu só falei oi, cara. E a história se repete. Nossa, de... Vai pro Toninho. E é mulher. É mulher, é mulher, é mulher. É mulher, bora o... Bora o... Ah, a pia tá cheia de rosto. Ah, suja sua mãe. Vai lavar a louça. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, olha lá, a vassoura, a vassoura, a vassoura. Pega a vassoura, pega a vassoura. Olha a vassoura, vai passando a vassoura, vai passando a vassoura. Valeu, meu, não abre. Meu Deus, puta. Tadinha daí, velho. Boa tarde, migão. Gasolina? Puta que tarde. Gasolina, gasolina. 30. 30, 30, 30, 30 Cuidado pra não derramar Não entendi Não entendi Não entendi Dinheiro, 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 dinheiro Fechou? Obrigado, viu? Obrigado, hein Ah, que dó Oh, velho Não, mano, eu ia trollar o seu, viagem Você viu a câmera ligada, né, velho? Ô, mano, pode postar? Pode Deixa eu postar no Instagram Vou ter chance com essas Cara, ó, se eu for no Japão Os japoneses lá, mano, tudo igual Vai chegar eu Um cara portado Sabe que eu sou portado Um cara de porte Aí Cheio de japonês lá, tudo igual Aí vem um cara desse Bonito Porra Bonito Tá ligado? Pica e vim diesel Essência do Brasil Porra, a menina vai falar Caralho, que porra é essa, maninha? Caralho Menor diferente Menor diferente Vou chegar lá com sotaque carioca Falar Biscoito Caralho Porra Chegar no ouvido dela Falar Caralho Ela vai entender nada, filho Ela fala Caralho Esse gordinho aí é pica E se nada funciona Olha aqui, ó Na cara delas, ó Toma Vadias Ah karalho Ah Ah Ai 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vocês têm amizade com alguma mina asiática? Porra, na minha escola não tinha uma Nenhuma Nunca nem falei Com a mina asiática Ai Pega Tchau 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 Vai a nada do caralho, vai dar minha hora de c**a e comer jegue filha da p**a e não vem se fuder o brasil porra, vai se fuder Caraca, vocês acham que a minha live é um absurdo, olha a live do Steve Blocos Isso aqui é uma live normal do Steve Blocos Eita a p**a É isso rapaziada 4 e meia da madrugada